Você estuda o comportamento do seu cliente para saber o que deve ser melhorado no seu estabelecimento, o que você deve incluir no seu cardápio, por ser uma tendência de mercado ou até mesmo por ser algo que o seu cliente está buscando? Eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, estou aqui para ajudar você que é dona ou gerente do serviço de alimentação a ter melhores resultados. Essa é a nossa série Falando com o Dono, seja muito bem-vindo. Vamos falar de comportamento do consumidor? Então fica comigo nesse vídeo. Hoje o que comanda o mercado de alimentação é o comportamento do seu cliente. Se você não parou para estudar isso ainda, você pode estar perdendo dinheiro, pode estar perdendo venda. Entenda como o seu cliente se comporta, o que ele busca, quais são suas preferências para colocar no seu cardápio. Hoje cada vez mais clientes comem fora de casa. Hoje cada vez mais clientes estão buscando uma alimentação saudável. Hoje o número de vegetarianos é aumentado a cada dia no nosso país. O que você tem oferecido para os seus clientes em relação ao comportamento deles? As mudanças de hábito e até mesmo as mudanças de escolhas. Você precisa estar atento a isso. Você pode estar perdendo clientes por não estar acompanhando as tendências, as mudanças de comportamento que os clientes têm adquirido a cada dia. Então estude mais sobre isso, entenda mais sobre esse assunto. Avalie os seus clientes. Avalie o que eles sugerem, o que eles mais pedem. Olhe as avaliações no Google em relação ao seu estabelecimento. E adeque o seu atendimento, os seus produtos e serviços de acordo com aquilo que o seu cliente prefere e deseja, tá certo? Então analise o comportamento do seu cliente, estude o seu cliente, ofereça para ele tudo aquilo que ele precisa. Assim você vai manter os clientes que você já tem e vai ter, claro, novos clientes sempre. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho para receber todas as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. E no próximo vídeo eu vou te perguntar o seguinte, você motiva a sua equipe? Vamos falar sobre isso? Vamos? Vamos falar sério sobre isso? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!